Agenda Cultural Quarta O músico Luiz Ayrão apresenta o repertório do seu CD Mistura Brasileira, um resumo de todas as influências que teve ao longo da sua vida profissional no galpão multiuso do Sesc Campinas, hoje, quarta-feira, a partir das três e meia da tarde, classificação livre, entrada gratuita. Quinta A oficina Teatro Lembanças e Histórias de Vida, com as atrizes Naomi Silva e Ael Caravan, está no Teatro do Sesc Campinas, nesta quinta-feira, das nove da manhã ao meio-dia, com inscrições gratuitas, classificação livre. O espetáculo de teatro Motel Rashomon, com a encenação concebida para fragmentar a ideia de verdade absoluta e colocá-la em diálogos aos diferentes públicos, no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta quinta-feira, às sete horas da noite, classificação, 16 anos. A multi-instrumentalista, cantora e compositora Larissa Bach, apresenta o seu show do primeiro CD, intitulado Voa na Comedoria do Sesc Piracicaba, nesta quinta-feira, às oito horas da noite, com a entrada gratuita, classificação livre. O músico, produtor cultural e pesquisador Vinícius Muniz, lança o seu primeiro disco solo, nesta quinta-feira, às oito horas da noite, no Teatro do Sesc Campinas, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br.